Para se defender, Malu joga um vaso na cabeça de Amador, ele cai no chão e desmaia. Cecília tenta tocar o coração do marido, dizendo que Malu teve uma vida muito sofrida e precisa de um pouco de carinho. Angustiada, Malu telefona para Rosa e conta o que aconteceu com Amador. Isabela, Cecília e Stefani percebem que Malu está muito nervosa. Ardilosa, Isabela diz a Cecília que a presença de Malu em sua casa vai acabar com seu casamento. Rosa vai até o apartamento de Vicente para ver o que aconteceu com Amador e Vicente diz ela que se Amador se salvar, certamente vai denunciar Malu. Mariana conselha Maria Antonieta a não comer os chocolates que ganhou de Stefania. Malu tem medo do que João Miguel vai pensar quando souber o que aconteceu. Malu volta a ter pesadelos, sofrem um ataque de nervos e Cecília se preocupa com ela. A megera da Isabela fica olhando. Depois que Malu acorda do pesadelo, ela fica dizendo sem parar que o homem a persegue. Stefania pergunta se foi um sonho ou se realmente aconteceu e quem é o homem. Cecília chega com um comprimido para acalmar Malu, enquanto Isabela comenta com Patrício que foi um erro eles ter permitido a entrada dessa menina perigosa na casa. João Miguel não consegue esquecer Malu e olha para o papel com o coração. Stefania tenta arrancar informações sobre tal homem do sonho e o que realmente aconteceu com Malu. Malu diz que o único que sabe é o padre Anselmo e não quer contar para ninguém. Stefania pergunta se ela sabe quando João Miguel vai voltar e que se Malu lhe contar sobre o sonho, ela promete levá-la até o aeroporto para vê-lo quando chegar. Nisso chega Rosa e comunica a Malu que a Malu está bem, mas quer vê-la. Malu não quer ir, mas Rosa lhe diz que se ela não for, a Malu vai acusá-la por agressão. Rosa então a leva até o apartamento de Vicente. Candelária vai visitar Malu, mas ela não está em casa. Cecília então conta que Malu teve um pesadelo. Candelária comenta que Malu sempre teve esses pesadelos, mas Malu nunca contou nada. Isabela muito curiosa faz várias perguntas. Malu chega para ver Amador e diante de Malu ele retira as ataduras da cabeça e afirma que não está enxergando nada. Malu se apavora, ele promete não denunciá-la e para ganhar seu carinho, diz que está disposto a se sacrificar por ela. Isabela pergunta se Malu sabe quem são seus pais e ela responde que não. Isabela interroga Malu e acaba descobrindo que ela é a verdadeira filha de Cecília e de Patrício. Isabela então chega no quarto de Stefânia, que a comunica que João Miguel chega essa noite, pois Ofélia lhe disse. Ela então percebe que Isabela está séria e Isabela lhe responde que precisa tirar Malu da casa, pois ela é a verdadeira filha de Cecília e Patrício. Stefânia acha uma piada, mas não é. Cecília está cada vez mais próxima de Malu e quer que a garota veja como uma mãe. Isabela e Stefânia decidem que Malu tem que deixar a casa dos Velarde. Malu visita Canelária e chorando Malu conta que a Madô tentou violentá-la e diz que ele ficou cego depois que ela jogou um vaso na cabeça dele. João Miguel compra presentes para Rosa e Tininha e diz a Eduardo que vai comprar também para Stefânia, pois sente-se comprometido por ela ter ido até o aeroporto. Eduardo então pergunta se ele não vai comprar nenhum presente para Malu. Malu liga para Amador para saber como ele está. Amador chantageia Malu e ameaça denunciá-la se não for ver diariamente. Malu promete que vai vê-lo no dia seguinte. No teatro Vicente comunica a todos que Amador levou uma pancada de Malu e não pode ver. Malu em seu quarto olha para a foto de João Miguel e chora, dizendo para si que precisa muito dele. Patrício se irrita com o excesso de atenção que Cecília dá a Malu e desconfia que a garota fez algo errado. Os amigos de Beatriz entram em seu apartamento e descobrem que Beatriz tomou uma overdose de comprimidos. Malu encontra-se com Patrício no corredor da casa e ele pergunta em quão nova confusão ela se meteu dessa vez. Malu responde que não tem nada, mas Patrício insiste e a chama de mentirosa. Malu com os olhos cheios de lágrimas diz que ele a trata muito mal. Mas Patrício continua e diz que ela está abusando da confiança da Cecília e de João Miguel e que pelas costas deve ter cometido algo inaceitável. Pois agora ela nega, mas a verdade virá à tona, pois nada se esconde. E quando ele souber, ninguém poderá salvá-la, nem João Miguel e nem Cecília. Malu quer saber porque ele a odeia tanto. Patrício responde que não a odeia, mas Malu diz que ele mente, pois a trata como um nada. E que ela nunca fez mal a ninguém, muito pelo contrário, sempre a fizeram muito mal. Principalmente os homens, os perversos e os sem vergonhas, e também o de sangue ruim, igual a ele. Malu sai. Candelária conta o que aconteceu com Malu ao padre Anselmo. Então o padre vai até a casa de Cecília. Quando a empregada Dora comunica que o padre deseja falar com Cecília, Estefânia intervém e pede a Patrício que o atenda. Malu vai até a cozinha e pega um monte de comidas para dar para o cachorrinho que late. O padre Anselmo conversa com Patrício sobre Malu. Estefânia corre e fofoca para Isabela e pede que ela não deixe Cecília sair do quarto, pois o padre Anselmo está lá. João Miguel chega e abraça sua filha Tininha e Rosa também. Ele dá a ela os presentes e pergunta a Rosa se teve aquelas ligações estranhas de Viviana. Patrício liga para João Miguel e convida-o para tomar um café. Cecília vai até o quarto de Malu e pede que ela se arrume, pois João Miguel virá visitá-los. Malu se alegra. Assim que João Miguel chega, ele pergunta por Malu. Cecília responde que ela está no quarto e vai chamá-la. Os amigos de Beatriz estão no hospital e o médico comunica que o estado dela é grave. Malu chega na sala e João Miguel e ela se abraçam com profunda emoção. Estefânia fica com ciúmes. Malu diz a João Miguel que acha muito bom ele ter voltado, pois ela se sentiu muito sozinha. Mas Cecília tratou muito bem. Mas que nem tudo são flores em seu caminho. A inconveniente da Estefânia entra no meio dos dois e tira um tipo de sarro deles. João Miguel entrega o presente a Malu. Vicente conta a Malu que Beatriz tentou suicídio. Por telefone, Rosa pergunta a Malu se ela contou a João Miguel o que aconteceu com a Malu. Isabela ouve a conversa. Ela corre para contar a Estefânia e as duas fofoqueiras contou para Patrícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.